Cinco do meu time, quem que morre? Ah, eu... tem coisa que eu... Eu tô amando muito mesmo, eu devo estar muito apaixonado mesmo. Pode plantar. Que isso aqui? Caraca, Tiba, essa... Essa que é, né, da Dust2. Mano, Dust2 é o seguinte. Tem que dominar fundo. O jogo fica bem mais fácil. A gente tira o espaço mais difícil do...